Muito obrigada, Senhor, por todos os irmãos, Senhor, que já estão aqui e que o Senhor venha abençoar, Senhor, todos aqueles que estão para chegar, que o Senhor venha, Senhor, trazendo sobre eles, Senhor, a sua proteção, Senhor, o teu amor, Senhor, a tua paz, Senhor, que todos aqueles, Senhor, que entrarem aqui, Senhor, venham sair, Senhor, com os corações, Senhor, transbordando do Senhor, que eles venham, Senhor, sair daqui com corações, Senhor, mudados, que eles venham, Senhor, receber, Senhor, palavras do Senhor, que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo, que eles venham, Senhor, estar, Senhor, cada dia mais, Senhor, te buscando, Senhor, te adorando e te glorificando, Senhor, que eles venham, Senhor, estar, Senhor, enfrentando, Senhor, as batalhas espirituais, Senhor, com as tuas armaduras, Senhor, que eles venham, Senhor, estar, Senhor, cada vez mais, Senhor, fortes no Senhor, que eles venham estar, Senhor, cada vez mais buscando, Senhor, espiritualmente, Senhor, como, Senhor, discernir, Senhor, situações, Senhor, e como, Senhor, agir diante, Senhor, de situações que eles precisam no cotidiano, Senhor, Senhor, que eles venham, Senhor, te louvar, Senhor, te bendizer e te exaltar, que essas guerras, Senhor, espirituais, Senhor, venham a ser vencidas, Senhor, na Tua Palavra, Senhor, na Tua, diante, Senhor, da Tua vontade, Senhor, que eles venham, Senhor, estar cada vez mais, Senhor, sedentes da Tua Palavra, Senhor, sedentes do Senhor, que a gente venha, Senhor, estar vigiando, Senhor, pois sabemos que quando o Senhor vir, Senhor, Senhor, virá no piscar de olhares, Senhor, que venham, Senhor, estar preparados, Senhor, como noiva, Senhor, adornada, Senhor, para o casamento com o Senhor, para o casamento, Senhor, com o nosso noivo, Senhor, que venham estar, Senhor, com as nossas vestes brancas, Senhor, nos purificando, Senhor, nos santificando, Senhor, dia após dia, Senhor, que venhamos, Senhor, estar, Senhor, cada vez mais, Senhor, aos Teus pés, Senhor, realmente, Senhor, buscando mais, Senhor, e sabendo, Senhor, que somos falhos, Senhor, e que precisamos, Senhor, do Teu amor, do Teu perdão, e que venhamos, Senhor, nos arrepender, Senhor, realmente, de tudo aquilo, Senhor, que não Te agrada, que deixe o coração do Senhor triste, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trazer para nós o Espírito Santo, Senhor, que o Espírito Santo venha, Senhor, nos incomodar, Senhor, em situações, Senhor, que não deveríamos estar fazendo, que nós venhamos, Senhor, ter o discernimento de parar com aquelas situações, Senhor, com essas ações e para te louvar, Senhor, te bem dizer e te exaltar. Eu oro, Senhor, para cada um, Senhor, dos ministros, Senhor, do teu louvor, Senhor, que eles vão ser cheios do teu Espírito Santo, que eles venham, Senhor, te adorar, Senhor, te exaltar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, que eles venham, Senhor, te louvar, Senhor, e que a adoração nossa, Senhor, como igreja, Senhor, venha subir com um insenso agradável ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor, cada vez mais, Senhor, estar, Senhor, sobre a vida, Senhor, de quem vai trazer a palavra para nós, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, encher ele, Senhor, da tua graça, Senhor, do teu Espírito, Senhor, que ele venha ser, Senhor, a talaia do Senhor, Deus, que ele venha ser uma boca do Senhor nesse altar, que ele venha falar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para ministrar, Senhor, a tua igreja, Senhor, que ele venha ser, Senhor, o teu servo, Senhor, que venha, Senhor, estar com o coração disposto, Senhor, e que cada um aqui, Senhor, venha estar com o coração aberto, Senhor, para te ouvir, Senhor, e receber a tua palavra, para estar, Senhor, realmente com o coração, Senhor, de quem quer, Senhor, aprender, Senhor, e de quem quer, Senhor, realmente mudar, quem quer te louvar, te bendizer, te exaltar, que toda, Senhor, armadilha, Senhor, do inimigo, Senhor, venha ao chão agora, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que não pertence ao Senhor nesse ambiente, Senhor, que venha se retirar, Senhor, em nome do Senhor, que venha, Senhor, cada vez mais, Senhor, esse lugar, ser cheio do teu Espírito Santo, ser cheio, Senhor, da tua graça, Senhor, do teu amor, Senhor, que a comunhão, Senhor, entre os irmãos, Senhor, venha ser agradável, Senhor, pois isso te agrada, Senhor, e agrada, Senhor, a todos, Senhor, eu te louvo, Senhor, e te exalto, Senhor, por esse culto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 em Efésios 6, 10, fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, sigindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Convido você a fechar os seus olhos e a entrar neste ambiente de adoração e de oração e súplica ao nosso Deus. Senhor Jesus, Senhor, nós reconhecemos toda a sua autoridade, todo o seu poder, nós reconhecemos esse ambiente de adoração que estamos entrando, Senhor. Nós reconhecemos, Jesus, tudo o que o Senhor tem para derramar aqui. Senhor, nós recebemos, nós recebemos tudo, toda a sua autoridade, todo o seu poder que o Senhor tem, Deus. Nós estamos totalmente entregues a Ti, nós queremos, de coração aberto, Senhor, receber tudo o que o Senhor tem. Mas mais do que receber, Senhor, nós queremos entregar a Ti, Deus, uma adoração, qual o Senhor é totalmente digno de receber, Deus. Senhor, coloque os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos atentos à sua voz, Senhor. Coloque os nossos corações totalmente rendidos a Ti, Senhor. Aquelas pessoas que ainda não tiveram experiências com o Senhor, que ainda não ouviram a sua voz, Senhor. Deus, que nesta manhã, que neste culto, Senhor, essa pessoa possa estar sensível a Ti. Posso ouvir o Senhor, possa ter uma experiência diferente com o Senhor. Que ela não saia daqui da mesma forma que ela entrou, Senhor. Eu proclamo e eu declaro em nome de Jesus, no Teu nome, que tem toda a autoridade, Senhor. Experiências diferentes com o Senhor, mover do Teu Espírito Santo neste lugar, Deus. Senhor, nós abençoamos os músicos, a Dandara que vai ministrar o louvor, todos os instrumentos aqui, Senhor, nesta manhã. Deus, todas as pessoas que estão aqui para receber de Ti, mas mais do que isso, Deus, para que a gente entregue uma adoração, que suba com um incenso, um incenso suave, um incenso puro, um incenso santo a Ti, Senhor. Agradável as Suas marinas, Senhor, nós Te agradecemos porque é prazeroso, é gostoso, é bom louvar ao Senhor, Deus. E é um privilégio nosso poder estar aqui reunidos como igreja, como família, poder Te louvar, Te engrandecer e Te exaltar, Senhor. Nos ensine, Senhor, a colocar essa armadura que o Senhor tem nos entregado. Nos ensine, Senhor, a calçar os nossos pés com a Sua armadura, a abraçar essa armadura, Senhor. Colocar esse capacete, Jesus. Nos ensine, Deus, para que a gente esteja totalmente revestido. E quando vier o dia mau, Senhor, que a gente esteja preparado para guerrear e lutar. Porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. E que o Senhor já venceu todas as coisas. E a gente pode tudo em quem nos fortalece, que é o Senhor. Muito obrigada por esse dia, Jesus. Eu Te entrego tudo, 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 tudo que nós temos. Está entregue em Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu Te convido para estar aqui conosco hoje, Pai. E para chorar conosco as nossas dores, Deus. Para nos fortalecer, Pai. Diante das coisas que nos fazem cair, nos fazem chorar, Deus. Senhor, nos fortifica, Deus. Vem com Teu amor que cura, Pai. E nos fortalece para lutar as nossas batalhas, Deus, espirituais. Senhor, o Senhor é verdade, Pai. Que o nosso coração esteja apto, Pai. Para receber o discernimento que vem do céu, Pai. E que não se curve, Deus, a outros deuses como Sadraque, Mesaque e Abidinego, Pai. Senhor, que a nossa fé em Deus, Pai, nos faça vencer as nossas batalhas. E nos faça olhar para o céu. Que o nosso foco no Senhor, Deus, nos traga a salvação, Deus. Senhor, que a gente tenha paz no nosso coração, Pai. Mesmo lutando tantas batalhas, mesmo em meio às dificuldades, Deus. Que a dirigência do Senhor, Deus. Que os frutos do Espírito, Pai, nos façam estar em paz. Nos façam descansar, Deus. E nos façam ter consciência que o Senhor é por nós, Deus. No nome de Jesus. Amém. Em Salmos 91 diz, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará a sombra de Todo-Poderoso. Direi do Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio, e Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor, e você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorreateramente nas trevas, nem a prava que desvasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Pai, eu te peço e te agradeço por este dia, por nós estarmos aqui somente para te adorar e te glorificar, Pai. Que nós vamos verdadeiramente entregar nosso coração para o Senhor e prostarmos ao Senhor, Pai, nesse dia. E que nós podemos realmente entregar todo o nosso coração e toda a nossa devoção nesta manhã, Pai. Toda a seta maligna que não vem do Senhor, Pai, e que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha sobre todas as famílias, Pai, sobre todos os visitantes nesta manhã. Que todos eles possam te encontrar num lugar secreto, Pai. Num lugar de simplicidade, onde todos iam se derramar ao Senhor, Pai. Onde todos eles iam entregar devotamente ao Senhor, Pai. Que todos aqui você derrame bênçãos sobre a vida de cada um, Pai. Que o Senhor, Pai, possa nos guiar para os caminhos certos. Que eles venham absorver a palavra, Pai. Que eles possam realmente descansar debaixo de suas asas e no refúgio, Pai. Descansar nos seus braços. E ver que o Senhor é Pai, o Pai Todo-Poderoso, Pai. Que cuida de nós e não nos desampara, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Meu Deus, Senhor, eu oro, Pai, nesse momento, Pai. Para que possamos, Senhor, cultuar ao Senhor, Pai, entendendo, Pai, tudo o que está acontecendo, Pai. Entendendo, Senhor, que isso não é algo da carne, não é um culto da carne, Pai, mas é espiritual, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que tudo que o inimigo levantou contra nós, caia por terra em nome de Jesus. Contra as famílias que estão aqui nesse lugar, caiam em terra em nome de Jesus. Porque só o Senhor é Deus. E o Seu sacrifício, o Senhor, não foi em vão. Seu sacrifício naquela cruz não foi em vão. E tudo isso, todas as guerras, por mais, Senhor, que os nossos olhos ainda não vejam a vitória, Pai, o Senhor já venceu. Porque só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo esse culto. Amém. Bom dia, meus irmãos. Como vocês estão? Todo mundo está feliz, alegre, contente? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Nós estamos completando aí mais um ano, né? Finalizando mais um ano. Como o Senhor tem sido bom conosco nesse tempo, né? Eu não sei, eu não conheço a vida de todos vocês tão intimamente assim, mas eu tenho certeza que o Senhor foi bom com você nesse ano. Ele foi bom comigo nesse ano. E nós temos infinitos motivos de gratidão a Ele. Nós vamos celebrar e agradecer ao Senhor como nosso Deus, juntos, em união, em comunhão, reconhecendo que o Senhor foi bom na minha vida, o Senhor foi bom na vida da Isa, o Senhor foi bom na vida da Rúbia, foi bom na vida do Valdir, o Senhor foi bom na vida de cada um de vocês. Nós, às vezes, não sabemos exatamente quais foram todas as bênçãos que o nosso irmão, que está do nosso lado, vivenciou nesse ano. Mas a gente tem uma certeza, ele vivenciou muitas bênçãos. Amém? Enquanto nós cantamos a primeira música, enquanto vocês cantam a primeira música, eu quero convidar vocês a cumprimentar uns aos outros. Quem está do lado de cá, cá para o lado de cá, cumprimentar as pessoas, dar um abraço ao seu irmão, profetizar bênçãos sobre a vida dele e cantar ao Senhor como um corpo só. Amém? Proclame palavras de bênçãos sobre a vida das pessoas à sua volta. Proclame palavras de bênçãos. Senhor, nós não sabemos a realidade, as demandas, as necessidades de cada um de nós aqui, cada vida, mas nós ministramos uns aos outros este fluido, teu Espírito Santo. em cada área, em cada assunto, em cada tópico, em cada necessidade, em cada questão dos meus irmãos. Senhor, amém. Libere sua voz e proclame bênçãos sobre quem está perto de vocês, estenda as suas mãos, profetiza, declara, abençoa, Senhor, que esse mover do Senhor neste lugar, inunde as realidades de vida do meu irmão, de sua família, não só neste momento, mas, Senhor, por todo este dia, por toda esta semana, eu proclamo fluir de bênção, de palavra, de discernimento, de revelações do Senhor, de graça, de unção do Senhor. Eu abençoo meus irmãos, Pai, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Amém. Abraço e dois ou três à sua volta, ministrando, abençoando, libera uma palavra de graça, de bênção, é mais do que incentivo, é uma proclamação de bênção. O Espírito do Senhor, que está aí neste lugar, flua sobre você, te dê um dia, uma semana, o renovo, que a palavra do Senhor, nesta manhã, nos renove a todos. eu convido você, a se assentar, e abrir comigo, em Colossenses, primeiro capítulo, de Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim, leia, acompanhe na sua Bíblia, ele nos libertou, do império das trevas, e nos transportou, para o reino, do filho do seu amor, no qual temos, a redenção, a remissão, dos pecados, este é a imagem, do Deus invisível, o primogênito, de toda a criação, pois nele, foram criadas, todas as coisas, nos céus, e sobre a terra, as visíveis, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo, foi criado, por meio, dele, e para ele, tudo, foi criado, por meio, de Jesus, e para Jesus, Ele é antes, de todas as coisas, nele, tudo subsiste, Ele é a fonte, de todas as coisas, Ele é antes, de todas as coisas, e nele, tudo subsiste, Ele é a cabeça, do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito, de entre os mortos, para em todas as coisas, ter, a primazia, quem é Jesus, quem é Jesus, para mim, quem é Jesus, para você, a gente vem, cultuar juntos, embora, a gente precise, possa e deva, cultuar sozinhos, mas a gente, precisa, do culto, congregacional, e a gente vem, com alegria, a gente vem, com prazer, a gente faz isso, no primeiro domingo, do mês, não só porque, o primeiro domingo da semana, o primeiro dia da semana, no domingo, não só porque, é viável, ninguém está trabalhando, mas é porque, é primícias ao Senhor, você e eu, podíamos ter, optado ir para o clube, optado ter ficado em casa, eu estou muito cansado, Deus entende, Deus entende mesmo, pode ficar em casa, mas quando eu e você, declaramos isso aqui, tu és, a primazia, tu tens, a primazia, tu mereces, a primazia, tu és digno, de todas as coisas, tudo é para ti, tudo foi criado, por ti, então, eu quero, dar ao Senhor, as primícias, da minha vida, eu dou, inclusive, as primícias, do meu dia, da minha semana, eu busco o Senhor, e no início da semana, eu consagro, a minha vida, eu quero estar com meus irmãos, eu quero cultuar o Senhor, eu quero louvar o Senhor, eu quero adorar o Senhor, e por favor, ministério louvor, não cante mais alto do que eu, eu quero cantar, não me atrapalhe cantar, me ajudem a cantar louvores, eu quero cantar louvores, com meus irmãos, nessa manhã, e assim, a gente vem cultuar o Senhor, o texto é claro, Ele nos libertou, do império das trevas, e nos transportou, para o reino, da luz, Senhor, onde eu estaria, se eu não tivesse sido, salvo por Ti, Senhor, para onde eu estaria indo, se eu não tivesse sido, salvo por Ti, o Senhor é o cabeça, do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito, de todos os mortos, para em todas as coisas, ter a primazia, eu quero, não apenas vir aqui, no domingo pela manhã, eu quero, não apenas, toda manhã, te buscar em primeiro lugar, eu quero, o Senhor, não apenas, trazer, ou fazer para o Senhor, alguma coisa, eu quero, que tu sejas mesmo, o primeiro, o número um, da minha vida, quando eu e você, trazemos no altar, dízimos e ofertas, nós estamos, dizendo isso, publicamente, nós registramos, no cartório, do reino espiritual, das coisas espirituais, nós registramos, eu não estou, só falando, da boca para fora, tu és o primeiro, da minha vida, e eu declaro, eu registro isso, entregando a ti, as primícias, de tudo, que o Senhor me dá, a palavra do Senhor, nos ensina, que tudo deve ser feito, com entendimento, a grande dificuldade, de alguns, religiosos, ou de muitos, não religiosos, é que, tudo precisa ser explicado, emocionalmente, seja para o incrédulo, seja para o místico, tudo tem que ter uma coisa, mas a palavra do Senhor, deixa claro, tudo tem, uma lógica, Deus é um Deus, que não só criou, a matemática, como criou, todo o universo, dentro de uma, linguagem matemática, até a música, é dentro de uma, linguagem matemática, Deus é um Deus, perfeito, preciso, e tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele faz, pode ser pensado, visto, analisado, observado, compreendido, pela nossa mente, então eu quero compreender, porque que eu cultuo, a Deus, eu quero compreender, porque que eu venho, aqui domingo de manhã, eu venho, porque eu me encontro, com meus irmãos, porque eu preciso, cantar louvores, eu preciso, dar culto ao Senhor, porque ele é a primícia, da minha vida, ele é a primazia, de todas as coisas, ele é o primeiro, do universo, então eu entendo, com muita clareza, com muita simplicidade, lógica, mesmo, mas também, beleza e perfeição, porque que, Deus nos deu, essa possibilidade, de escrever, de registrar, algo no mundo espiritual, com meus dízimos, eu proclamo, de uma forma, irreparável, irreversível, poderosa, que, ele é a primícia, da minha vida, e, eu dou a ele, as primícias, da minha vida, porque ele é digno, eu cultuo ao Senhor, nessa manhã, eu e você, vamos trazer no altar, dízimos, é possível, que não seja, esse domingo, que você, esteja trazendo, o dízimo, do que você recebeu, no seu salário, mas você, vem pro altar, do Senhor, é possível, que você, tenha feito, pela transferência, digital, durante a semana, ou agora, usando a máquina, usando o celular, fazendo um pix, mas, são mecanismos, práticos, do dia a dia, da nossa geração, porém, você vai, pra diante do Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo, não é, contribuir com a igreja, o que eu estou fazendo, não é, pagar o que eu, o que eu tenho, obrigação de pagar, porque eu sou dessa igreja, não, Senhor, o que eu estou fazendo, tem entendimento, tu és a primícia, tu és digno de toda a primícia, tu és digno de toda a prioridade, até o aniversariante, ele tem a oportunidade, de partir o primeiro pedaço do bolo, e entregar a quem ele mais quer honrar, eu quero te honrar, com as primícias da minha vida, eu não sei, é um dinheiro, eu estou apertado, eu estou endividado, eu estou, Senhor, eu quero te honrar, eu não quero fazer provas, se isso é assim, ou se não é, isso é assim, o Senhor estabeleceu, agora, o Senhor me dá o direito, de fazer provas, se o Senhor, não abrir as janelas dos céus, então, eu vou trazer no altar, do Senhor, primícias, porque se eu tenho, é porque o Senhor, já abriu, as janelas, do céu, é o Senhor, que me dá o ar, que eu respiro, é o Senhor, que me dá vida, é o Senhor, que me dá tônus, é o Senhor, que me dá músculos, o Senhor, que me dá pernas, o Senhor, que me dá vida, o Senhor, que me dá sabedoria, o Senhor, que me dá oportunidades, é o Senhor, quem abre oportunidades, então, eu venho trazer, no altar do Senhor, com primícias, uma declaração, de que, tu és, o Senhor, a fonte, de tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, e tu és digno, de toda primazia, porque tu és, a primazia, do universo, a partir de ti, todas as coisas vieram, tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, vem de ti, tu és o primeiro, tu és o número um, e junto com dízimos, nós trazemos ofertas, ofertas, dizem respeito, a gratidão, biblicamente, espiritualmente, o registro, oficial, de gratidão, é quando nós, ofertamos ao Senhor, nós ofertamos ao Senhor, quando damos por amor, alguém no sinal, pode ser só uma esmola, você dá uma esmola, mas pode ser uma oferta, eu estou semeando, na vida de alguém, eu estou doando, algo para alguém, mas a gente vai, do dia a dia, com todas as oportunidades, talvez um parente, talvez um amigo, necessitado, talvez até mesmo, um estranho, que precise, você oferta, subindo em todas, essas escalas, de oportunidades, eu e você também, trazemos no altar do Senhor, oferta, Senhor, eu sou grato, como diz a tua palavra, todo aquele que tem o coração grato, traga uma oferta ao Senhor, tudo que eu tenho, vem de ti, eu quero te presentear, eu quero ofertar, eu quero publicar, no mundo espiritual, que eu sou uma pessoa, grata, então eu trago ofertas, no altar do Senhor, por isso, você tem a oportunidade, de trazer dízimos, e ofertas, nesta manhã, e com as ofertas, a gente ainda tem outras oportunidades, como por exemplo, semeadura, Senhor, eu entendi a tua palavra, não é por emoção, não é por explicação mística, não é por motivações emocionais apenas, Senhor, é por entendimento, eu entendi a lei da semeadura, que a tua palavra ensina, até a criancinha, quando põe o feijãozinho no algodão, e rega, ela observa a lei da semente, a semente brota, a semente multiplica, e Senhor, eu quero viver, por entendimento dos princípios do teu reino, então eu também quero trazer uma oferta, que é uma semeadura, tem algo que eu estou projetando, tem algo que eu estou realizando, tem algo que eu estou investindo, tem algo que eu quero colher, então eu vou plantar sementes, e nesta manhã, eu e você, temos a oportunidade, de trazer com entendimento, no altar do Senhor, dízimos e ofertas, eu convido você a se colocar de pé, e declarar a Ele, enquanto você organiza seu envelope, se você precisa de envelope, levante as mãos, os irmãos vão te dar um envelope, se você precisa fazer uma transferência, no seu WhatsApp, ou no seu celular, e aí que tem um código, tem um Pix, se você precisa ir passar o cartão, lá fora, você pode ir, mas faça isso, como culto ao Senhor, venha solenemente, com mais alguém, venha, não venha sozinho, venha solenemente, e venha sem pressa, venha sem pressa, de colocar aqui, com sua oração, com sua alegria, desfrutando desse momento, eu tenho, porque o Senhor me deu, eu dou, porque eu entendi, e eu semeio, ou eu devolvo meus dízimos, com alegria, enquanto cantamos ao Senhor, você tem a oportunidade, de sair do seu lugar, e vir entregar, dízimos e ofertas, no altar do Senhor, e não perca esse momento, não se assente, esperando acabar esse momento, e continue adorando ao Senhor, continue cantando ao Senhor, continue louvando ao Senhor, continue profetizando, continue abençoando as pessoas, a sua volta, e nós vamos adorar o Senhor, estenda as suas mãos, aqui a frente, estenda as suas mãos, a esse altar, de culto, com dízimos e ofertas, eu convido você, a proclamar bênção, sobre cada vida, que veio aqui, tem história, tem promessas, tem desafios, libera bênção, sobre cada vida, mas tem pessoas, que não puderam vir, talvez porque, quem não planta, não colhe, talvez não tiveram, a oportunidade, de plantar, não tiveram, um caminho, fácil de plantar, não tiveram, oportunidades, de entender o reino, se endividaram, se envolveram, em situações, tão difíceis, e talvez, vivam uma vida, de aperto, de limitações, quem sabe, até mesmo, de não entendimento, da coisa, da matemática, da engenharia, das questões profissionais, talvez não tiveram oportunidade, talvez estão presos, ou presas, a questões espirituais reais, que oprimem, de família em família, de geração em geração, eu convido você, a estender as suas mãos, e proclamar bênçãos, sobre os que vieram no altar, e vão colher fruto do Senhor, e sobre alguém, que está aqui, quem sabe, assistindo pela internet, e que precisa, tem necessidades, talvez sejam pessoas, endividadas, sejam pessoas, com a pobreza, sejam pessoas, que não avançam, sejam pessoas, sempre muito limitadas, e podem romper, com o entendimento, do reino e do espírito, e entenderem a palavra, então nós abençoamos, essas vidas, nós proclamamos, portas abertas, libera a sua voz, profetiza, Senhor, aonde tem algo, preso, amarrado, aonde tem o devorador, levando embora, o fruto, a paz, a alegria, o desânimo, o cansaço, aonde tem Senhor, a falta de conhecimento, nós colocamos, diante do Senhor, essas vidas, e nós pedimos, ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, que venha do teu Espírito, venha do teu poder, venha da tua graça, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nesta manhã, Senhor, pelo privilégio, oportunidade, de te cultuar, de semear, semeamos, dizmos e ofertas, mas semeamos também, palavras, frases, expressões, melodias, abraços, semeamos Senhor, bênçãos uns aos outros, nós te bendizemos, pelo teu reino, tua presença, nesse lugar, pela vida da igreja, pela tua palavra, que nos ensina, nós te glorificamos, e declaramos, tu és exaltado, entre nós, nesta manhã, em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, você pode se assentar, irmão, paz, igreja, bom dia, as crianças, vamos orar, para vocês, continuarem, cultuando ao Senhor, na salinha, amém, enquanto vocês, vêm, queria dar um recado, na semana, do dia, 4 ao 10, vamos ter a semana, de oração, amém, todo mundo já deve estar sabendo, e no dia 10, no domingo, às 8 da manhã, as crianças, vão estar, nesse período de oração, então, todas as crianças, estão convocadas, a estarem aqui, papai, mamãe, tragam as suas crianças, dia 10, domingo, às 8 da manhã, para elas participarem, amém, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pai, por esta manhã, por estarmos aqui, pela vida de cada criança, aqui, pai, que o Senhor possa estar passando, com os teus rios, limpando, a mente, o coração dessas crianças, de tudo aquilo, que elas receberam, durante a semana, que não vem do Senhor, que elas estejam, com a mente, o coração aberto, para receber do Senhor, guarda, Senhor, o coração delas, pai, e que as tuas verdades, Senhor, sejam a verdade, no coração dessas crianças, pai, em nome de Jesus, pai, abençoe elas, ali na salinha, capacita, e dê graça a cada professor, pai, que eles sejam boca do Senhor, na vida dessas crianças, pai, e que as sementes, plantadas no coração delas, venham frutificar, pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. bom dia, igreja, um aviso muito especial, o que vai acontecer mesmo dia 1º e dia 2º de dezembro aqui? bazar, muito bem, então, gente, no dia 1 e 2º de dezembro, a gente vai estar realizando o bazar aqui da igreja, e vocês sabem que aqui o que a gente faz nunca é para ter lucro, nunca é simplesmente pelo recurso sem propósito, sem finalidade, e esse tem um propósito muito especial, a gente precisa fazer algumas melhorias, até voltadas para o Ministério Infantil, algumas questões estruturais que a gente precisa melhorar, e esse recurso do bazar, ele é completamente direcionado para isso, e nós contamos com a igreja para as doações, e, claro, gente, quando a gente fala em doação, não é simplesmente você trazer aquilo que você não quer mais, que está jogado, que está em mau estado, que você deixou de qualquer jeito, não, a gente está aceitando doações de tudo, adornos, eletrodomésticos, roupas, sapatos, aquilo que você tem, que está em bom estado, e que pode ser utilizado por outra pessoa, que vai ser bênção na vida de outra pessoa. Nós colocamos aqui preços que são muito baratos mesmo, preços justos para aquilo que é um objeto usado, mas, se você tem alguma coisa nova que você quer trazer, traga também. Então, tem um quadro, tem um adorno especial, tem uma panela que está nova, que você nunca usou, achou que ia usar, traga também, e eles vão servir para que a gente possa aproveitar aqui no Bazar e abençoar muitas vidas. Se você não trouxe a sua doação hoje, nós estaremos recebendo até o dia 29 do 11. Então, se você puder vir aqui durante a semana, na terça-feira tem reunião de oração, traga também a sua doação até o dia 29 do 11, porque dia 1, a gente já começa, e tem um tempo, gente, tem um tempo de organização, a gente tem que colocar as roupas nas araras, tem que colocar a mesa, tem que etiquetar, pôr o preço, demora, e quanto mais demora a doação chegar, menor tempo os irmãos da organização têm para colocar tudo funcionando para as pessoas que vão visitar aqui o Bazar e adquirir todos os produtos que vão ser expostos. Então, coopere conosco. Se você tem uma doação, traga até o dia 29 do 11. E lembre-se, separe coisas que você não precisa mais, mas que estão em bom estado. Quem vem agora, gente? Dóris? Obrigada. Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e abençoar essa pessoa? Talvez você ainda não o fez. Dá um sorriso. Sabe? Abre o seu coração. Continue nesse espírito de adoração que nós estamos. Amém? Glória a Deus. Eu amo esse tempo. Esse tempo é o tempo de gratidão. Então, eu quero começar convidando as pessoas que estão aniversariando essa semana. Quem está aniversariando essa semana? Por gentileza. Quem aniversariou e não veio no altar semana passada? Venha, por favor. Eu quero te convidar. Você tem algum visitante que está aniversariando essa semana? Você tem algum visitante que está fazendo aniversário de casamento? É muito bem-vindo. Venha ao altar. Aniversário de casamento, hein, vagão? O negócio está forte. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos que venham abençoar esses irmãos que estão no altar. Aniversário de casamento ou de vida? De vida. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aniversário de casamento, não é, Geraldão? Vida. De vida. Amém. Glória a Deus. Você pode colocar de pé? Trintão. Gente, o negócio está forte aqui. Quem quiser casar, fica perto desses dois aqui. Um é 25, o outro é 30 anos de casamento. O manto está forte. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aniversário de batismo. É muito importante você comemorar essa data. Se tem alguém, venha ao altar. Também quero convidar aquele que tem um motivo de gratidão. Ah, essa semana de maneira especial. Eu quero ir ao altar porque Deus me honrou, porque curou, porque abriu porta, porque trouxe resposta. Levante do seu lugar, venha como um ato de fé ao altar do Senhor, a agradecer a Deus. Todos nós, sem dúvida, temos motivos de gratidão. Mas existem semanas que nós somos impactados por algumas respostas. A Renata passou no TCC da faculdade. Glória a Deus. Aleluia. A vitória da Renata é nossa vitória, né, gente? Começou ontem na faculdade. Eu não fiz trabalho. Eu não fiquei noite virada estudando, né? Começou ontem. Benção demais. Amém. Parabéns. Aleluia. Estenda suas mãos. Eleva o seu pensamento ao trono do Senhor e seja canal de bênção sobre a vida dessas pessoas. Declare, profetize, ministre, abençoe. Em o nome de Jesus Deus, nós agradecemos, Pai querido, por cada pessoa que veio ao altar. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos por tudo que és. Nós te adoramos pelo ar que nós respiramos. Nós te adoramos pelas curas que nós soubemos e vivemos essa semana. Pelos livramentos que a gente nem soube que aconteceram. Mas não tenho dúvidas de que aconteceram. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nova estação dessas pessoas que se inauguram em mais um ano de vida. Em mais um ano de matrimônio. Em mais um ano na tua presença. Em mais um ano comemorando o tempo de batismo, de conversão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, como igreja, nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos. Amém? Amém. Agora, enquanto as pessoas voltam para o seu lugar, eu peço que a igreja se assente. Nós queremos conhecer os aniversariantes, perdão, os visitantes que estão conosco nessa manhã. E eu sei que tem muitos. Eu pisei na igreja e todo mundo já falou assim, está cheio de visitante hoje. Eu falei, uhul, quem está nos visitando? Você pode levantar as suas mãos? Nós queremos te conhecer. Uma galera aqui. Vocês são muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Os diáconos querem abençoar vocês com uma lembrança. Amém? Aqui à frente também tem, ó. Atrás daquelinha. Mais alguém? Ali tem o Senhor nos visitando. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, Alcione. À sua direita. Ah, o Gil já está indo lá. Aí atrás tem mais alguém nos visitando? Não? Aqui. Tem alguém nos visitando? Amém. Seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus. Dija. Por favor, tem uma visitante aqui. Do lado da Dandes também. Aleluias. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, Alcione. Do lado da Dandara. Aí no fundo. Mais alguém nos visitando? Não? Aleluias. Tem uns que já estão enamorando, né? Segunda vez, terceira vez que vem estar conosco. Nós como igreja queremos agradecer a presença de vocês. Mais alguém que está nos visitando e não teve um diácono ainda até você? Sinalize, por favor. Não? Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Que o Senhor brade nos nossos corações. E que seja mais um dia de bênçãos na presença dele. Amém? Aleluias. Nós temos feito de dois em dois meses uma semana de oração. E na próxima semana, primeira semana de dezembro, nós vamos ter oração aqui no projeto todas as manhãs. Você já deve ter ouvido esse aviso. Mas eu queria incentivar você, desafiar você a escolher um dia da semana. Algumas coisas, se a gente decide antecipadamente, elas acontecem. Se a gente não decide antecipadamente, acabam não acontecendo. E eu queria incentivar você a buscar o Senhor aqui junto com a igreja. que seja um único dia na semana. Mas vir, um dos dias, às seis da manhã. Um, seis. É seis horas? Gente, mas tão cedo assim. É seis horas da manhã. Alguns vão ter que sair mais cedo e vir direto para daqui e ir para o trabalho. Mas é um dia. Quem sabe você pode dois dias. Quem sabe você vai fazer a semana inteira. A carga de demandas, necessidades que nós temos, que o Senhor provisiona por meio da oração, é motivo suficiente. A carga que outras pessoas têm e nós podemos interceder por elas, é motivo suficiente. Senhor, eu creio que tudo vem de Ti. E a oração não é uma tentativa de pedir a Deus que faça. Quem sabe Deus vai ouvir e vai fazer. Não. A oração é a operação entre Deus e os homens, em que tudo o que precisa acontecer, será proclamado para acontecer. Nós temos oração de petição, mas muitas vezes nossas orações de petição são orações equivocadas. Oh, Senhor, que o Senhor possa me abençoar. Não, Ele já abençoou. A minha oração vai ser saber como Ele abençoou e quais passos eu tenho que dar. Senhor, está escrito na Tua Palavra, assim, assim, assim. E eu quero aprender a orar, a me unir a Ti e com palavras de declaração, expressar o que o Senhor vai fazer. Pedir ao Senhor, baseado em palavras escritas, decretos escritos. E eu quero incentivar você a vir nesta semana de oração. Você não pode, de jeito nenhum, escolha um dia. E venha um dia. Nós temos cada dia uma célula participando, líderes. Nós temos cada dia uma equipe de louvor participando. Nós temos, para cada dia, motivos de oração listados. E nós vamos tendo a experiência de começar o dia juntos, como igreja, no altar do Senhor, em oração. Isso é de elevado valor e muito fruto. Então, na próxima semana, já deixa isso planejado, já deixa isso programado. Participe da semana de oração, em nome do Senhor Jesus. Antes de lermos a palavra, eu quero também lembrá-los. Em dezembro, nós vamos ter 24 de dezembro, é Natal. O culto é às 10 horas daqui da manhã, normalmente. Nós vamos ter um coral de celebração, de louvor, de adoração, naquele dia de Natal. E no dia 31 de dezembro, nós não teremos o culto às 10 horas. O culto será às 21 horas. De 21 até às 23 e pouco, nós vamos ter culto, consagração. Palavras proféticas, celebração, gratidão pelo ano, encerramento do ano, diante do Senhor e com os irmãos. E, à meia-noite, nós vamos ter a contagem regressiva, passagem de ano, e vamos ter um jantar. Um jantar maravilhoso que está sendo preparado. Se você ainda não deu o seu nome, se você ainda não mencionou para a secretaria seus familiares que você quer trazer, faça isso hoje ou faça isso durante a semana pelo telefone na secretaria, para que você esteja envolvido e possa participar. Pode trazer familiares para jantar conosco aqui, na passagem de ano. E, caso você já tenha uma programação para o jantar naquela noite, não abra mão, não deixe de vir para o culto. Para vir ao culto, você não precisa de fazer uma inscrição. E você pode trazer seus familiares também no culto. E, quando der 11 e pouco, você vai embora para casa, ter o seu jantar com a sua família. Mas eu te aconselho a não perder o jantar daqui, que é um tempo de comunhão muito especial. Louvado seja o Senhor por isso. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a palavra. O poder da palavra. João, capítulo 8, versos 31 e 32, nós lemos assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Numa questão de matemática simples, que cairia na prova, o professor poderia dizer assim, olhe para o texto e faça o seguinte cálculo. Para uma pessoa ser discípulo, o que ela precisa? Mas isso não tem nada a ver com matemática, pastor. Não entendi porque você falou que tem... Mas isso é matemática pura. A matemática da linguagem exata, da ciência exata, um mais um é dois e acabou. O cara chegou na escola com uma ideologia nova, toda assim, porque agora eu me sinto disposto a pensar que um mais um é três. vai pensar sozinho, mas o resto da vida, um mais um vai ser dois. O resto do universo, dois mais dois serão quatro. Matemática é assim, por isso eu estou dizendo que esse versículo pode ser analisado matematicamente. Se eu quiser ser discípulo, eu preciso permanecer na palavra. discípulo, de forma simples, é aquele que segue. Aonde o outro entrar, eu sigo. Agora, se o outro entrou em um determinado lugar e eu não pude seguir, eu deixei de ser discípulo. Eu deixei de seguir. Senhor Jesus, Tu és o meu mestre. O Senhor virá a essa terra. O Senhor vai estabelecer o Seu reino. E o Senhor vai caminhar por toda a eternidade, com todos os Teus planos. Eu quero Te seguir. Não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Eu quero parar de ter medo de morrer. Ai, Deus, não. Meu irmão, se você morrer com Cristo, você vai reclamar no céu. Por que eu não vim antes? O que eu estava fazendo lá? Jesus da glória. Para que a gente passou tantos anos na terra? Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Alguém disse, outro dia falou assim, eu quero encontrar com Adão e Eva. Eu quero pedir licença a Deus. Eu vou dar uns tapas nele. Por que vocês fizeram o que vocês fizeram? Que teve que a gente passar por essa vida terrena, toda desse jeito. Tudo desgraçado pelo pecado. Morrer não é o fim do mundo. Morrer é o início da eternidade para nós. E nem é tão correto dizer o que eu estou dizendo. E se é eternidade, não tem início. Mas a gente entende isso. Para eu parar de ter medo de morrer, eu não estou falando do medo biológico, que é de extrema importância, para que eu não corra o risco de ir embora antes do que é preciso. Então, eu preciso me proteger, eu preciso guardar, eu protejo os outros. Existe um medo biológico que é absolutamente necessário. Foi Deus que colocou em nosso organismo. Mas aquele medo, bate na madeira. Que a coisa assim... Ai, não, eu não vou não. Ai, eu não gosto de ver com o defunto. Para eu e você não termos medo de morrer, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. A minha vida, se eu puder viver 100 anos, eu vou viver 100 anos, vai um pouquinho mais, mas vai chegar uma hora, não tem jeito. Bye, bye, tchau. Eu estou subindo. Ou se Jesus voltar antes, vai acabar também. Mas não é que... Meu Deus... Não, eu vou para a eternidade com o Senhor. Enquanto eu viver, eu quero viver seguindo Jesus. Mas a partir do momento que encerrar meu tempo nessa terra, eu quero ter certeza que eu vou segui-lo como discípulo lá na eternidade. Essa certeza me faz não ter medo da morte. Eu vou seguir o Senhor. O que está preparado para mim na eternidade é algo infinitamente maior, mais elevado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Senhor, eu não tenho medo, mas eu quero ter certeza de que eu sou o teu discípulo. Isso é, eu vou te seguir para sempre. E a Bíblia chama essa certeza de salvação. O Espírito Santo vem, nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Eu tenho certeza de para onde eu estou indo. De tal forma que tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo o que eu sinto, não tem jeito, tem a perspectiva da eternidade. Ok, eu estou começando um curso, ok, eu vou fazer essa mudança, ok, eu vou empreender isso, ok, eu estou enfrentando esse problema, ok, eu tenho que resolver algumas coisas, mas o tempo todo é debaixo da perspectiva de eternidade. Então, eu diminuo o medo de, aí se não der certo, se não der certo, é por um pouco tempo, não é pouco, deu certo, e se não der certo de novo, daí a pouco, dá certo, porque eu vou para a eternidade, acabou. Vocês que fiquem aí com todas as coisas que eu tenho que resolver, eu vou para a eternidade. Convicção, eu estou fazendo isso, eu estou empenhado, eu gostaria demais de ter, de realizar, de conquistar, de experimentar, meu sonho, mas tudo isso está debaixo da perspectiva de que, logo, logo, eu estarei na eternidade com Cristo, eu sou discípulo de Cristo, eu vou segui-lo por toda a eternidade, eu estarei com ele, e o que ele tem preparado para mim é algo maravilhoso, então, eu vou enfrentar tudo o que eu tenho que enfrentar aqui com mais serenidade, com mais descanso, com mais confiança, com mais tranquilidade, com mais certeza, eu vou lá no final, no último capítulo do livro, e eu já sei o que aconteceu, então, eu continuo lendo o livro com toda a convicção, vem uma aflição, vem um aperto, eu já sei o que vai acontecer no final, eu já sei o que vai acontecer no final, eu já sei o que vai acontecer no final, eu tenho um problema, morreu alguém, eu perdi alguma coisa, eu já sei o que vai acontecer no final, primeiro, eu e você precisamos ter certeza de que somos discípulos de Cristo, e que vamos segui-lo para a eternidade, isso nos ajuda não só a enfrentar qualquer medo, qualquer desafio, mas isso nos ajuda também a andar nessa terra, de forma sábia, frutífera, porque Jesus como mestre só entra em bons caminhos, e se tiver alguma coisa que não vai bem, ele faz milagres, e se não tem porta, ele abre portas, e se não tem caminho, ele opera milagres, eu quero andar com Jesus nessa terra, mas para eu ser discípulo, eu preciso entender essa matemática, eu só serei discípulo se eu guardo a palavra, é tão simples senhor, o reino não é complexo, não é complicado, então eu vou te fazer uma pergunta senhor, na prática, na minha vida, o que é guardar a palavra? o que é guardar a palavra? Porque Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e o 32 fecha, e conhecereis a verdade, uma vez que vocês são meus discípulos, porque estão guardando a palavra, vocês conhecerão a verdade, e uma vez que vocês estão conhecendo a verdade, porque são meus discípulos, e são meus discípulos porque estão guardando a palavra, a verdade vos libertará, eu quero viver isso senhor, então eu preciso saber o que é guardar a palavra, para o dia de hoje, o que é guardar a palavra, leia comigo, primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 1, versículo 1, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, eu não posso entrar muito nisso daqui, nós vamos gastar muito tempo se eu começar a falar sobre isso aqui, mas nós estamos vivendo o final do período chamado final dos tempos, nós estamos no finalzinho, resta muito pouco, ou resta muito pouco para toda a humanidade, ou resta muito pouco para mim, para você, basta você fazer as contas em que ano você nasceu, você vai saber que resta pouco, falta muito pouco para eu e você estarmos nos últimos tempos, e alguns estão certos de que estão nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, então, eu preciso entender que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, no final dos tempos, um dos sinais de final dos tempos é que haverá pouca fé na terra, as pessoas serão mais céticas, mais resistentes, as pessoas serão mais racionais, as pessoas serão incrédulas, as pessoas serão pouco ousadas, as pessoas conhecerão pouco a palavra do senhor, conhecerão pouco o senhor, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, e tem cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça, pelos fiéis, e por quantos conhecem com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, verso 6, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, verso 10, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, medita diligente para que todo o teu progresso a todos seja manifesto, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes, preste atenção que Paulo está ensinando por uma carta ao seu discípulo Timóteo, e Paulo está trazendo alguns parâmetros para ele como cidadão, como indivíduo, como pessoa, como filho de Deus, como ministro do Senhor, como autoridade lá na sua casa, na sua família, no rebanho que ele pastoreava, e assim Paulo vai dizendo uma série de orientações em torno de crescer na palavra, o capítulo 3, de segunda Timóteo, Paulo continua escrevendo, já é uma segunda carta, que ele escreve a Timóteo, e essa carta, ou essas cartas não foram deixadas aqui só para essas cartas foram deixadas para mim e para você, o Espírito Santo fez questão de deixar essas cartas para mim e para você, o pai visitou o filho lá no campus da escola, e filho, cadê sua bíblia? Ah, pai, está aqui, achou a bíblia lá no armário, pegou a bíblia, e o pai colocou alguns dólares lá na bíblia, e no final da semana o pai perguntou você leu a bíblia filho? Ah, sim pai, sim, sempre, e passou mais 15 dias, filho, você leu a bíblia? Pai, sim, filho, pai, eu preciso de um dinheiro, pai, me ajuda, me dá algum dinheiro, filho, você leu a bíblia, passou um mês, dois meses, filho, leia a bíblia, filho, o menino, por fim, meu pai vai ligar e vai deixar ruim, eu preciso pelo menos um versículo, na hora que ele abriu a bíblia, ele descobriu o envelope cheio de dinheiro, meu Deus, está aqui há três meses, quando eu e você temos uma carta de Deus, nós temos mais do que um pacote de dólares, e tudo que o senhor vai precisar fazer, filho, você leu minhas cartas? você leu minhas orientações? Ah, sim, lá na igreja, eu leio lá na tela, eu tenho celular, eu baixei um aplicativo, você lê os textos que eu deixei de instrução para você, filho, porque neles tem mais do que um pacote cheio de dólares, senhor, eu quero ler, então, a gente vai para 2 Timóteo capítulo 3, sabe, porém, isso, nos serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluneadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, você vê as notícias que tem de Israel, de qualquer um daqueles terroristas, os homens serão cruéis, mas não é só longe, lá e crueldade, traidores, atrevidos, vai ali para a sala, na escola, perto da sua casa, vê se os meninos não estão atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, convida alguém para vir no culto, convida alguém para ir, convida alguém para vir na oração durante a semana, seis horas, não dá, convida alguém para ir no churrasco, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, são homens de todo, corrompidos na mente, réprobos, quanto à fé, eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, versículo 14, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O que eu tenho aprendido da palavra de Deus? o contexto que Paulo coloca para Timóteo é o contexto que estamos vivendo de todas essas maldades, todas essas realidades sociais, das características das pessoas, é o mesmo contexto, e Paulo vem a Timóteo e diz, você, presta atenção, os outros podem fazer o que eles quiserem, você não, os outros podem viver do jeito que eles quiserem, você não, como é que eu vou viver, Senhor? Permanece naquilo que você tem sido ensinado. Nós vamos encerrar a escola de discípulos, segunda lição, segunda matéria, vários irmãos estão estudando, alguns já encontraram um mundo de dificuldades e vão perdendo as aulas, e outros nem entraram, estude a palavra, estude a palavra, estude a palavra, ouça uma mensagem domingo, mas estude a palavra, estude a palavra, aprenda a palavra, guarde a palavra, o que a Bíblia diz acerca desse meu assunto, o que a Bíblia diz acerca desse meu defeito, o que a Bíblia diz acerca desse meu desafio, o que a Bíblia diz, pastor, o que a Bíblia diz, meu líder de selo, o que a Bíblia diz, eu não quero um lugar ou alguém que fale assim, eu acho, eu penso, eu acredito, eu quero o que a Bíblia diz, eu quero saber o que a Bíblia diz, e Paulo diz a Timóteo, fica firme no que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, e a mulher também, viu gente, aqui porque o homem é genérico, o ser humano, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado, para toda boa obra, eu preciso seguir a Jesus, eu preciso garantir, minha vida nessa terra, minha vida na eternidade, já sei que para seguir a Jesus, eu preciso permanecer na palavra, e o que é permanecer na palavra, Paulo começa a ensinar o seu discípulo, no mesmo padrão bíblico, no mesmo padrão espiritual, e ele diz assim, preste atenção no que você está tendo, de oportunidades, de aprender, então senhor, para eu permanecer na palavra, e garantir que sou discípulo, eu preciso ter uma característica, alguém que deseja, que se empenha, alguém que se dedica, alguém que abre mão de muitas coisas, para aprender a palavra, nesse tempo, muitos se apostatarão da fé, se a gente vai um pouquinho, além desse versículo, e a gente entende o contexto, do que é fé, fé é uma certeza, e a palavra do senhor nos diz, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, então fé não é um sentimento, fé não é uma emoção, fé é uma certeza, e toda e qualquer certeza, vem como fruto de um estudo, e inúmeras vezes, de um estudo, que passa por prova, então senhor, eu quero passar pelas provas, dessa vida, não é ticando, um, dois, três, quatro, essa, um, dois, três, quatro, essa, um, dois, três, não, não, eu quero pensar, eu quero ter arquivado conhecimento, e quem sabe é isso aqui, quem sabe esse momento, é para eu aplicar, esse assunto, quem sabe, esse momento, nosso casamento, esse momento, da nossa família, esse momento com meu filho, esse momento financeiro, esse momento na família, na empresa, esse momento na nação, quem sabe, esse momento no mundo, quem sabe, não é para eu aplicar, Isso aqui, eu já sei o que eu posso aplicar. Faça a prova. Aplica. E veja o que acontece quando aplicamos o conteúdo bíblico que foi nos ensinado pela palavra do Senhor. Ah, mas eu não estou aprendendo. Então, você vai ter que cruzar os dedos e fazer múltipla escolha. Unidu, unitreta, esse aqui, pronto. Isso não é vida. Isso até cabe lá no Enem, mas não cabe na sua vida. Senhor, eu quero permanecer na palavra. Para eu permanecer na palavra, eu preciso estudar a palavra. Eu preciso aprender a palavra. E Paulo declara a Timóteo, porque se você andar assim, você será perfeitamente habilitado para toda boa obra. Enquanto nesse tempo que eu e você vivemos, ano de 2023, começando em 2024, e vai piorando a cada ano, as pessoas estão se apostatando da fé. Por que alguém está se apostatando da fé? É porque decidiu, falou o Senhor, isso é o que há de melhor, mas eu não quero, eu quero o pior. Não, as pessoas estão apostatando a fé porque elas desconhecem a palavra, porque pela palavra vem a fé. Não tendo certeza, aparece um mundo de gente, mas eu acho, mas eu acho, mas eu acho. E aquele caminho que brilhar mais, o outro segue. Senhor, eu quero realmente aprender a palavra, porque para eu permanecer na palavra, eu preciso ter aprendido a palavra. E se eu aprender a palavra e permanecer nessa palavra, Senhor, eu serei habilitado para toda boa obra. Nesse tempo de esvaziamento da fé, de apostasia, nesse tempo de esfriamento da fé, eu não vou me esfriar na fé. E isso não é uma decisão que eu forço a barra para conseguir vencê-la, não. Eu vou me encher da palavra. Eu vou estudar a palavra, eu vou aprender a palavra, eu quero saber o que a Bíblia diz acerca de qualquer um desses assuntos que me cercam. Veja o que diz 2 Timóteo, agora capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, Timóteo. Há dois mil anos atrás, uma condição social, econômica, espiritual, moral, ética, completamente diferente da nossa hoje. E não precisaria nem ir há dois mil anos atrás. Basta você ir há 30 anos atrás, você já vai se lembrar de uma condição moral, ética, social, religiosa, espiritual, completamente diferente, familiar. Há dois mil anos atrás, numa condição muito diferente da nossa. Paulo vem e diz a Timóteo, prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longa animidade e doutrina. Versículo 3. Pois, Timóteo, vai chegar um tempo, em 2023, mas em 2000, em 1900 e alguma coisa, vai chegar 2030, 2050, mas pode ter certeza, vai ser 2023 também. Não suportarão a sã doutrina. As pessoas odiarão ouvir a sã doutrina. Presta atenção que eu posso olhar para esse texto, para essa frase, pensando só religiosamente. A sã doutrina, o que é ensinado à igreja. Não, pureza de verdade, de conteúdo, de qualquer um dos elementos éticos, morais, verdade. As pessoas detestarão ouvir a verdade. E você vai para qualquer telejornal hoje e você vê gente que não enxerga a verdade. Pelo contrário, quando alguém proclama a verdade, ele odeia aquilo. Ele veementemente é contra aquilo. Nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas não suportarão a sã doutrina. Mas se quisermos olhar essa expressão só para o contexto religioso, evangélico, realmente, as pessoas não querem a pureza do evangelho. Elas querem aquela versão, aquela interpretação, aquela tradução que agrada a sua alma, que apoia, que abona o seu jeito de pensar. Nós estamos vivendo um tempo em que eu ou você, qualquer um de nós, estamos debaixo de uma carga de opções fora da palavra. O mundo é assim, o cinema é assim, a televisão é assim, o jornalismo é assim, até mesmo a instrução na escola é assim. Ele tinha que ensinar engenharia, mas o sujeito ensina engenharia baseado num mundo de ideias ou ideologias que não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu e você estamos vivendo isso aqui, precisamos nos despertar. O que eu estou vivendo é o diabo trabalhando intensamente para roubar a palavra, para roubar a verdade. Fake news não é só um fenômeno da mídia, fake news é uma realidade espiritual do tempo que estamos vivendo que antecede a volta de Cristo em que o diabo está roubando a verdade, roubando a palavra, roubando o conhecimento e eu quero entender que isso vai me levar a esfriar-me na fé e eu vou tomar uma atitude, eu vou aprender a palavra. Eu vou aprender até mesmo na palavra a dizer amém, não porque o pastor disse algo assim legal e ele está no clima, então tem que finalizar com amém! Não, não, eu quero falar amém porque é isso que eu quero na minha vida, ponto final. Eu quero, Senhor, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres na internet, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-lhes a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nessa manhã, eu e você ouvimos a palavra para nós nos colocarmos diante do Senhor e tomarmos uma decisão. Eu quero, Espírito Santo, mergulhar na tua palavra, eu quero estudar a Bíblia, eu quero estudar os temas bíblicos, eu quero me aprofundar na palavra, porque essa é a única forma de eu produzir fé e deixar de ser do grupo daqueles que estão se apostatando da fé. De jeito nenhum. Eu não vou me apostar de jeito nenhum. Eu sei, de jeito nenhum, mas vamos ser como Pedro. Eu nunca vou te negar, eu nunca, mas o que é isso? De jeito nenhum. Pois se eu e você não estudamos a Bíblia, você pode ter a absoluta convicção, você e eu vamos esfriar na fé. Eu e você enfrentamos todos os dias situações desafiadoras e pode fazer as contas e pode dizer em meu nome até o pastor está tendente a optar pelos recursos humanos. eu e você precisamos lutar todos os dias contra a nossa própria natureza impaciência, desano, quer saber de uma coisa, quer saber de uma coisa, uma hora eu dou um jeito, uma hora eu vou mudar de país, uma hora eu vou... Coitado. Não vai em nada. na força do braço você não vai em nada. E os próximos anos as coisas vão ficar mais difíceis ainda porque o anticristo vai enganando e não significa que vem muito problema, pelo contrário, vão ficar mais difíceis ainda porque nós vamos ser mais ricos, nós vamos ter mais tecnologia, nós vamos ter tudo, vão oferecer tudo. vai ficar mais fácil não precisar de fé, por isso vai ficar mais difícil. Agora, se eu e você decidimos, Senhor, não é a força do meu braço, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, é no mundo espiritual e o único caminho é eu aprender a tua palavra e eu decido aprender a tua palavra porque está escrito que eu preciso permanecer nela. E quando eu tiver que optar, e eu vou ter que optar o tempo todo, eu vou optar pelo que está escrito na tua palavra e eu aprendi. Feche os teus olhos. Se você estuda pouco a palavra, esse é um bom momento de você se colocar de pé e falar, Senhor, eu me ponho de pé numa decisão pessoal, eu vou mudar a minha rotina, minha agenda, eu vou mudar algumas coisas da minha vida porque eu quero aprender a palavra. Assim como eu quero fazer a universidade, assim como eu quero fazer o curso, assim como eu quero aprender tudo, sobre tudo que me traz algum dinheiro, que me capacita, mais do que isso, infinitamente mais, eu quero estudar temas bíblicos que dizem respeito à minha profissão, aos meus desafios, à minha família, mas acima de tudo, a todos os planos, todos os projetos que o Senhor tem para a minha vida, eu quero estudar a tua palavra, eu quero crescer na tua palavra, eu decido mudar a minha agenda, o meu estilo de vida para eu estudar a tua palavra e desenvolver prazer, fome e sede pela tua palavra, eu quero ser conhecedor da tua palavra, isso não na força do meu intelecto, mas uso o meu intelecto, isso é na força do Espírito Santo, mas ele atua segundo aquilo que eu depositei na minha mente de estudo da tua palavra, eu quero ter temas específicos, eu quero todos os dias ter assuntos que me desafiam ou desafiam pessoas que estão à minha volta, eu quero saber a tua palavra, porque eu decidi, eu vou permanecer na tua palavra e eu vou ter certeza, porque permaneço na tua palavra, de que eu sou teu discípulo, eu vou caminhar contigo para a eternidade. Senhor, eu entendi que as opções desse século vão me levar para fora da tua palavra, capacidade pessoal, capacitação tecnológica, domínio, poder, discussões ideológicas, discussões teológicas, eu quero a tua palavra e a tua palavra não é um conjunto de conhecimento, a tua palavra é uma pessoa, a pessoa de Jesus, eu quero relacionamento com a palavra, eu quero vida com a palavra, eu quero amar a palavra, eu quero conhecer a palavra, eu quero me aprofundar na palavra, eu quero permanecer na palavra, eu sou teu discípulo, Senhor, se você reconhece que pode crescer no entendimento da palavra, eu me aprofundo, eu busco, eu sei, mas eu quero, Senhor, coisas novas, eu quero revelações do teu Espírito para este tempo, eu quero, Senhor, fique de pé e declara a Ele, eu quero, Senhor, fale com Ele, Senhor, não estou falando de estudar teologia, de tornar-me intelectual, teólogo, profundo, discutidor, que acha do que pensa, eu estou falando de me relacionar com a palavra, nesse tempo em que a fé se esfria, que a apostasia cresce, eu não quero ser como Pedro foi naquele dia, bravata, abrir a boca e me assegurar, não, Senhor, eu quero simplesmente mergulhar na tua palavra, porque é a única forma de eu não perder a fé, é a única forma de eu optar por ti e andar nos teus caminhos, ora, Senhor, fale com Ele, declarei, fale com Ele, fale com Ele, quais mudanças, Espírito Santo, o Senhor, pode me lembrar, que eu posso fazer na minha vida, eu vou fazer, eu quero fazer, Senhor, Senhor, se eu for estudar a palavra, eu vou estudar a carta de Paulo, Timóteo, eu vou aprender tanta coisa, eu vou aprender, eu vou crescer em fé, de que, se eu me firmar na palavra, o Senhor vai me habilitar perfeitamente para toda e qualquer boa obra, que coisa maravilhosa, me tornarei uma pessoa que não precisa se preocupar com dinheiro, recurso, o Senhor vai trazer, porque eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou plantar, eu vou semear, eu vou colher, eu vou ter tudo, eu serei sustentado por ti, o Senhor vai abrir portas, porque o Senhor me habilita para toda boa obra, eu vou prosperar, Senhor, eu não preciso me preocupar, eu vou para a palavra, eu priorizo o Senhor, eu busco o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas me serão acrescentadas, ore com quem está ao seu lado, libere uma palavra de bênção, Senhor, eu estou orando em favor do meu irmão, da minha irmã, porque assim como eu, é possível que ele enfrente desafios no dia a dia, que vão levá-lo a viver sem fé, desvaziando-se de fé, intelectualmente ele até declara, mas Senhor, se não estuda a palavra, se não permanece na palavra, nenhum de nós, Senhor, será seu discípulo.